Música 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 Meu ex-amor se não for pedir muito De outra chance pela última vez Ouço os apelos de quem canta e chora Seu ex-amor não quer ser mais eu Passe comigo um fim de semana Em uma cabana pesa meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços